Isso, está bom, agora põe o lado e arranja põe o outro lado. Põe o bloqueio. Ele apanha ao lateral. Isso, já subiu. Mais de um parço atrás. Isso, está bom. Pode endireitar. É direitinho, não mais para lá o nadinha. O nadinha para lá, para lá, para lá, para a tua direita. Para a tua direita. Para a tua, isso. Mais para a tua direita. Desculpe chias. Significa o centro da direita. Boa hora e asuração do efe, hein? Dos hills e os sois com göra. Isso com 용or. Dómar do sul, assim próximo, nada pra ter você... Obrigado para entrar!